A Polícia Federal analisou o vídeo analisado enviado pela defesa da família que teria agredido o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália. Quem tem os detalhes dessa notícia pra gente é o repórter lá de Brasília, André Anelli. André, muito bom dia a você. O que diz a polícia sobre esse material? Oi, Paula. Oi, Tiago. Muito bom dia pra vocês. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Esse vídeo ainda não é o das câmeras de segurança do aeroporto de Roma. A gravação em questão foi feita pelo celular de Alex Zanatta, um dos acusados de agredir verbalmente o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal enviou um ofício ao advogado Ralf Tortima, que é responsável pela defesa de Alex Zanatta e das outras duas pessoas da família dele. Segundo a Polícia Federal, o vídeo entregue foi editado e a corporação pediu a íntegra do material. Em nota, o advogado afirmou que o vídeo foi fornecido integralmente e teria começado a ser gravado depois que Alexandre de Moraes saiu da área VIP do aeroporto e começou a fotografar os supostos agressores. Toda essa polêmica teria ocorrido há exatamente uma semana, na sexta-feira da semana passada. Uma mulher chamou o ministro do STF de bandido, comunista e comprado. Logo depois, um homem acabou fazendo coro aos insultos e ainda chegou a agredir fisicamente o filho de Alexandre de Moraes, que estava com ele. Um terceiro homem se juntou às duas pessoas e fez xingamentos contra o ministro. Os três brasileiros já se tornaram alvo de um inquérito da Polícia Federal, mas não foram presos. Eles foram abordados e identificados assim que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos. Paula, Tiago... Informações com André Anelli, de Brasília. Valeu, André. Nós giramos os nossos comentaristas agora para falar também sobre este assunto. Primeiramente, Diogo Schelp. Diogo, o vídeo que foi entregado até o momento é um vídeo que parece ser editado, né? Mas o vídeo exato mesmo deve estar com o aeroporto. Pois é, Paula. O vídeo do aeroporto, das câmaras de segurança do aeroporto, podem aí ajudar a fazer a... Enfim, a contestação das informações, né? Da versão que está sendo colocada pela família. Agora, é preciso muita serenidade na investigação desse caso, porque, de fato, obviamente, não se pode esperar, não se pode coadunar com agressões verbais ou físicas contra qualquer pessoa que seja. E é preciso investigar isso com cuidado. Mas a versão da família, dos integrantes aí dessa família, que é acusada aí de fazer essas agressões verbais e físicas, é a de que a discussão, para começo de conversa, não dizia respeito à motivação política, mas sim a uma discussão em relação à entrada na sala VIP. Aparentemente, eles, o empresário, a sua mulher, estavam indignados porque não puderam entrar na sala VIP, não sabiam que era preciso de uma senha ali, uma reserva prévia, e viram o Alexandre de Moraes ou a família dele entrando na sala, e acharam que ia haver algum tipo de privilégio. Isso está aí no depoimento e nas falas do advogado da família. E que depois, inclusive, quando houve a discussão com o filho de Moraes, eles nem sequer sabiam que era o filho de Moraes. Apenas depois, quando o Alexandre de Moraes saiu da sala e voltou para interferir na discussão, é que eles, aparentemente, entenderam do que se tratava. Mas, então, tudo isso precisa ser investigado com serenidade. E para começo de conversa, houve uma oitiva que começou com os acusados, antes de haver uma oitiva, um depoimento da vítima. E, normalmente, é o contrário que deve acontecer. Pois é, Beraldo, essa história vai ganhando uma proporção muito grande. Afinal, será que a imagem foi editada, não foi editada? Isso precisa ser apurado. Olha, o que chama atenção nesse caso é a firmeza com que os acusados estão sustentando a sua versão, de que, na verdade, não foi nada daquilo, que não houve agressão, e os ânimos se exaltaram, mas tudo dentro ali de uma normalidade das discussões acaloradas. E é interessante que não há registros feitos por outras pessoas, porque, hoje em dia, todo mundo está com a câmera no bolso. E, ao menor sinal de confusão, sempre tem gente que puxa a câmera para poder fazer o registro do que está acontecendo. E, nesse caso, nada apareceu. Precisa contar com essas imagens fornecidas pelos acusados, mas, sobretudo, com as imagens que virão lá do aeroporto, das instalações do aeroporto, para se entender exatamente o que aconteceu. É um lugar totalmente monitorado, totalmente vigiado. É curioso que esteja demorando tanto para que se tenha conhecimento do que decorrer para esse encontro entre Alexandre de Moraes, sua família, seu filho, e esse grupo, essa outra família do interior de São Paulo, que teria partido para a agressão verbal, que acabou, em tese, culminando aí numa agressão física também. É importante ter celeridade. Não só no processo legal de escuta, faz busca e apreensão e tal, que isso está funcionando, que é uma maravilha. Agora, não prestar os devidos esclarecimentos e compartilhar essas imagens com o espectador brasileiro que está acompanhando todos esses desdobramentos realmente me parece bastante curioso. Bom, claro, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, envolvendo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também esperando as investigações em relação a isso. Essa repercussão é muito grande, principalmente nas redes sociais, há muitas críticas. E aí, essa informação que teve, pelo menos a divulgação, de que Alexandre de Moraes, o chefe até comentava, teria furado uma fila para entrar na sala VIP, enfim, isso tudo vai ser apurado. E aí, a polícia está ouvindo as pessoas envolvidas nesse caso, que se deu no aeroporto em Roma, e com os ataques a uma autoridade brasileira. A gente continua acompanhando, daqui a pouco outras informações, inclusive de Brasília.